Juízo Investigativo Lições sobre os paralelos entre Daniel e Levítico Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós damos início a uma nova fase da nossa série a respeito do tema do Juízo Investigativo. A partir de agora nós vamos começar a nos adentrar de uma forma um pouco mais profunda no livro de Levítico a partir das nossas considerações sobre Daniel capítulo 8. Então a gente fez uma ampla contextualização em relação a temas, personagens, cenas que de alguma maneira fazem a gente entender o livro de Daniel da perspectiva adventista dentro de um prisma historicista, dentro de um prisma levando em consideração esses temas, cenas e personagens em paralelo dentro do livro de Daniel e aí por causa disso a gente vê inúmeras correspondências entre o capítulo 2, o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9, os capítulos 10 a 12 de maneira que a gente entende que o livro de Daniel é uma unidade, foi escrito por Daniel cativo na Babilônia e que depois vai passar inclusive pela transição entre o reino da Babilônia e o reino dos Medo-Persas, por exemplo Existe uma parte histórica no livro de Daniel, existe uma parte profética e tudo muito interessante e muito bacana, beleza? Só que uma coisa importante de vocês entenderem é que assim como existem esses paralelos internamente dentro do livro que nos ajudam a compreender as suas cenas, os seus personagens, os seus temas de uma forma cada vez melhor, mais clara e mais profunda Também existe um fenômeno dentro da literatura bíblica onde os profetas, os escritores, enfim eles fazem referência explícita ou implícita, direta ou indireta a outras porções do registro sagrado Então, por exemplo, por toda a Bíblia se fala do Deus de Israel, de Gênesis a Apocalipse, é o Deus da Bíblia, enfim E muitas vezes você está lidando então com o conceito de Deus em Daniel e às vezes você vai ver paralelos das imagens e das cenas sobre Deus em Daniel lá no livro de Gênesis, ou lá no livro de Deuteronômio, ou lá no livro de Segunda Reis, ou lá no Salmos, etc Então, assim como a gente vê paralelos e conexões dentro do livro de Daniel, entre os diversos capítulos as diversas cenas, as diversas dinâmicas quando a gente expande essa mesma postura para um estudo mais amplo do livro de Daniel ou da Bíblia como um todo a gente também pode fazer paralelos entre o livro de Daniel e outras porções da literatura bíblica e agora a gente vai se concentrar um pouco em alguns desses paralelos entre o livro de Daniel e o livro de Levítico para a gente inclusive justificar a nossa atenção nesse momento que a gente vai partir agora para uma atenção um pouco mais detalhada ao livro de Levítico especificamente essa postura é importante para a gente entender algumas coisas a respeito da Bíblia que inclusive podem ser extrapoladas em relação, por exemplo, a esse estudo da relação entre Daniel e Levítico veja por exemplo, eu estava vendo esses dias aí um debate entre o Sérgio Monteiro e um pastor batista falando um pouco aí sobre a questão da parábola do Rico e do Lázaro e etc e o pastor batista em algum momento chegou e fez assim uma pergunta olha, mas se a gente tivesse só o Novo Testamento, a gente saberia a vontade de Deus completa e não sei o que ou precisa do Antigo Testamento? fazendo um pouco daquela dicotomia clássica e equivocada entre Antigo e Novo Testamento naturalmente existem questões muito interessantes a respeito de Antiga e Nova Aliança coisas que foram superadas em relação à Antiga Aliança e coisas inclusive que foram mantidas dentro de uma mesma lógica, de um mesmo sentido ainda que com uma aplicação um pouco diferente em relação à pessoa de Cristo como o Cordeiro a pessoa de Cristo como aquele que faz a aliança ou a pessoa de Cristo como o Salvador etc, tudo é muito interessante seja como for, é interessante a gente perceber uma coisa assim que é básica na teologia sem o Antigo Testamento você não compreende o Novo Testamento na sua profundidade então quando João fala que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo sem o Antigo Testamento você consegue entender que Jesus tira o pecado do mundo? consegue agora, naturalmente, quando você lembra que Israel sacrificou o Cordeiro no Santuário por séculos, séculos, séculos e séculos para expiação e perdão de pecados em todo o ritual do Santuário a ideia de que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado ela ganha profundidade teórica e prática e filosófica e histórica e agora toda aquela fé de Israel prefigurava esse Cordeiro de Deus que na verdade é Cristo e que viria de fato Ele tirar o pecado do mundo porque o sangue de bodes, cordeiros e bois e etc não pode tirar o pecado do mundo tudo aquilo era uma grande parábola, um grande símbolo e que foi repetido por tantos séculos e tantas lições profundas existem em função da expiação, da redenção, do sangue, do perdão da manipulação desse sangue lá no Santuário e etc então você consegue entender o Novo Testamento de uma forma isolada em si mesmo de qualquer referência ou da própria existência do Antigo Testamento até consegue, mas naturalmente você vai perder muito da sua profundidade e relevância do seu caráter profético, do seu caráter tipificado nas questões do Antigo Testamento que conferem ao Novo Testamento muito mais relevância, muito mais força muito mais profundidade em sentido geral, tá bom? então assim como existem essas polêmicas e essas relações e essa visão mais profunda do Novo Testamento em função do Antigo, da mesma forma o Livro de Daniel você pode entender o Livro de Daniel isolado em si mesmo separado de qualquer referência a qualquer outro texto? sim, consegue mas quando você leva o Livro de Daniel à luz de outros textos da Palavra de Deus enfim, dos conceitos de Deus, do pecado, da salvação, da expiação pelo sangue, um monte de coisas você vê o Livro de Daniel de uma forma ainda mais profunda e por causa disso eu decidi começar esta fase desta série a respeito do Livro de Levítico fazendo paralelos entre o Livro de Daniel praticamente completo e o Livro de Levítico então vamos lá Daniel capítulo 1 conta a história de como que Nabucodonosor veio a Jerusalém levou lá os cativos e os utensílios do templo para a terra da Babilônia e lá no verso 4 fala que dentre esses espógios de guerra todos que Nabucodonosor levou para sua terra ele levou também jovens sem nenhum defeito a expressão sem defeito ela é uma expressão muito recorrente no Livro de Levítico para falar especialmente dos sacrifícios os cordeiros, os carneiros, os bodes, os bois, etc. deveriam ser oferecidos a Deus, deveriam ser sem defeito entretanto existe uma aplicação interessante a esse respeito também quando fala dos sacerdotes os sacerdotes também não podiam ter defeito lá no culto levítico dá uma olhada por exemplo Levítico capítulo 21 a partir do verso 17 pois nenhum homem em que houver defeito se chegará ou homem que tiver o pé quebrado ou mão quebrada ou cego ou coxo ou corcovado ou anão ou tiver belida no olho ou sarna que tiver algum testículo quebrado nenhum homem da descendência de Arão sacerdote em que houver algum defeito se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor ele tem defeito não se chegará para oferecer o pão do seu Deus comerá o pão do seu Deus tanto do Santíssimo quanto do Santo porém até o véu não entrará nem se chegará ao altar porque tem defeito para que não profane os meus santuários diz o Senhor porque eu sou o Senhor que o santifico então aqui é uma coisa muito interessante eu não estou inferindo aqui com isso que Daniel era um sacerdote a Bíblia diz que ele era da linhagem real, nobre e etc mas de qualquer forma a ideia de que eles eram jovens sem defeitos Daniel e seus amigos também remonta a toda esta questão de que os sacrifícios e os sacerdotes do culto levítico precisariam ser também sem defeito logo no capítulo 1, na continuação você vê no verso 8 que resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei e o vinho e etc aí você chega lá em Levítico capítulo 11 você vê ali um conceito muito interessante de contaminação em relação a comida e bebida e etc e lá no verso 44 do capítulo 11 a gente lê que eu sou o Senhor vosso Deus portanto vos consagrareis e sereis santos porque eu sou santo não vos contaminareis com nenhum enxame de criaturas que se arrasta sobre a terra aqui dentro do contexto todo das legislações de Levítico 11 em função de alimentos imundos e tem todas as polêmicas aí em relação a isso até hoje etc mas seja como for, está aí o Daniel resolveu não se contaminar e Levítico fala das legislações sobre contaminação com comidas imundas então provavelmente ali o rei de Babilônia estava servindo comidas do ponto de vista Levítico sacerdotal da lei de Israel imundas e Daniel preferiu não se contaminar aí você já vê um link interessante entre Daniel e o livro de Levítico beleza? aí quando você chega em Daniel capítulo 3 existe toda uma polêmica ali em torno da adoração o verso 7 diz que quando os povos ouviram o som da trombeta, pífaro, arpa, salto, saltério e toda sorte de música o que aconteceu? eles se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado e aí a gente vê que os amigos de Daniel Sadraque, Mesaque e Abdenego não se curvaram e aí há toda aquela cena da fornalha eles são lançados no fogo antes um pouco deles serem lançados no fogo entretanto, no verso 17 e 18 eles são ameaçados de serem mortos e eles dizem assim se o nosso Deus a quem servimos quer nos livrar ele nos livrará da fornalha de fogo e das tuas mãos, ó rei se não, fica sabendo, ó rei que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste então, serviço e adoração são conceitos que andam juntos lá em Daniel capítulo 3 e a gente percebe alguma questão interessante em relação a serviço e adoração no livro de Levítico veja, por exemplo, capítulo 25, verso 55 a Bíblia diz porque os filhos de Israel são meus servos meus servos são eles que tirei da terra do Egito eu sou o Senhor vosso Deus e todo o culto do Antigo Testamento lá no livro de Levítico prescreve aí as questões de adoração a Deus em função do sacrifício do perdão, da expiação, da graça da gente estar diante de Deus confessando os nossos pecados e cantando louvores e um monte de coisa beleza, então, veja que interessante Daniel capítulo 3 trata de uma grande polêmica em torno de adoração e serviço e Levítico também regulamenta a adoração e o serviço de Deus o povo de Israel deve servir e adorar somente o Senhor, seu Deus dentro desse contexto não vai adorar a imagem de Nabucodonosor a própria pessoa do Nabucodonosor e etc tá bom? beleza continuando lá no livro de Daniel quando a gente chega no capítulo 5 no verso 3 se pinta uma cena de orgia uma cena de profanação uma cena de pecado onde se fala que ali trouxeram-se os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam neles o rei, os grandes as concubinas e as mulheres então existe ali uma orgia e agora está se servindo vinho bebida alcoólica dentro da orgia e se bebeu ali mulher, concubina rei os grandes e poderosos lá da época do rei Belsazar interessantemente a gente vê lá no livro de Levítico por exemplo capítulo 24 verso 4 que sobre o candeeiro de ouro puro conservarás em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente então existia ali um candeeiro de ouro puro e Levítico capítulo 8 versos 10 a 11 fala de utensílios de uma forma um pouco mais geral dentro do santuário então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que nele se consagrou e dele aspergiu sete vezes sobre o altar e ungiu o altar e todos os utensílios como também a bacia e o suporte para os consagrar então o santuário era cheio de utensílios inclusive para levar a cabo as ministrações dentro do santuário e tal e alguns desses utensílios eram feitos de ouros e etc e aí quando você chega lá em Daniel capítulo 5 existe uma cena de pecado de orgia e etc usando esses utensílios do templo de Jerusalém que inclusive tinha todos os rituais prescritos no livro de Levítico para a correta utilização desses utensílios no serviço de adoração ao Deus Santo que é contra a orgia o adultério a fornicação os pecados sexuais enfim etc tudo muito interessante depois é legal também que o candeeiro de ouro deveria lá arder continuamente perante o senhor é tamide a gente vai falar um pouquinho desse termo em outros paralelos entre Daniel e o livro de Levítico mas a gente vê que a gente está construindo vários paralelos que talvez o leitor menos atento do livro de Daniel que não conhece tão bem a legislação levítica por exemplo poderia escapar esses detalhes todos e a gente começa a perceber que o livro de Daniel tem como pano de fundo dentre outros textos do antigo testamento o livro de Levítico de uma forma bem clara e específica Daniel capítulo 6 versículo 4 se fala que Daniel era fiel e nele não se achava nenhum erro ou culpa e quando você coloca por exemplo numa concordância bíblica a palavra culpa o livro de Levítico se destaca amplamente porque quem tem culpa precisa a solução da sua culpa lá no livro de Levítico que você aí encontra e aí existem alguns paralelos interessantes entre Daniel e o conceito de culpa aqui em Daniel 6 parece que Daniel não tem pecado não tem culpa nenhuma chega lá no capítulo 9 ele confessa as suas culpas as suas transgressões dele e do seu povo então o que acontece é que Daniel não tem culpa porque ele segue o Deus do livro de Levítico que lhe perdoa as culpas em função aí da oração do sacrifício e etc naturalmente porém ele está cativo ele não está com acesso direto ao templo de Jerusalém etc mas ainda assim ele mantém essa mentalidade do perdão ele mantém essa mentalidade da fidelidade que espia as culpas e que transforma a vida e etc e dentro da perspectiva humana ele não é um homem infiel que faz as coisas erradas e que é corrupto em relação aos negócios do rei e nele não se achou nenhuma culpa conceito também muito presente no livro de Levítico quando chega em Daniel capítulo 7 verso 9 e 10 ali fala que o ancião de dia se assentou sobre o trono e que esse trono tinha diante dele um rio de fogo que manava e saía de diante dele as rodas ali eram de fogo ardente e etc beleza legal quando você vai para o livro de Levítico por exemplo vamos dar uma lidinha rápida aqui capítulo 6 verso 13 dentre tantos textos que fala de fogo no livro de Levítico você percebe que fogo era uma coisa muito comum lá no santuário aliás Levítico 6 verso 13 o fogo arderá continuamente tamide sobre o altar e não se apagará e você vê também a palavra fogo no livro de Levítico é um monte de oferta queimada e fogo para lá e para cá e queima incenso e queima sacrifício e tal e agora em Daniel capítulo 7 você tem Deus sentado no trono e fogo ao redor muito interessante também o paralelo Deus dentro do santuário nesse caso celestial e fogo lá no santuário celestial também nuvem daqui a pouco o filho do homem vai chegar na nuvem lá diante do enfim do senhor do ancião de Dias tudo muito interessante aí você se aprofunda ainda mais no livro de Daniel e você vê lá em Daniel capítulo 7 verso 18 a questão dos santos do altíssimo você vê lá que os santos do altíssimo eles vão receber o reino junto com esse filho do homem lá no livro de Daniel capítulo 7 agora é o livro de Levítico é um dos livros que mais fala da questão da santidade texto clássico Levítico 19 verso 2 fala a congregação dos filhos de Israel santos sereis porque eu o senhor vosso Deus sou santo então quem é o povo de Deus lá em Daniel capítulo 7 é o povo que cumpre justamente essa característica de Levítico 19 que é ser santo porque Deus é santo e aí existe aí toda essa comparação entre Levítico e Daniel depois eu não vou retomar profundamente as questões de Daniel 8 mas a gente vê lá que tem um carneiro e um bode lutando em Daniel 8 tem um carneiro e um bode sendo sacrificado em Levítico 16 existe um chifre pequeno em Daniel 8 existe a menção aos chifres do altar em Levítico 16 existe o próprio santuário e o ministério diário ou contínuo lá do Tamid em Daniel 8 do príncipe inclusive o chifre pequeno joga por terra e etc e lá existe o santuário e toda a ministração contínua dos elementos lá no livro de Levítico profundamente Daniel 8 fala que o chifre pequeno prospera por causa das transgressões as transgressões eram trabalhadas perdoadas espiadas e afastadas do povo lá no contexto do livro de Levítico especialmente Levítico 16 em Daniel 8 se fala das duas mil e trezentas tardes e manhãs em Levítico 24 verso 3 se fala o que na tenda da congregação fora do véu que está diante do testemunho Arão conservará em ordem desde a tarde até a manhã de contínuo perante o Senhor então é o ministério contínuo descrito em termos de tardes e manhãs e tarde e manhã assim como lá as duas mil e trezentas tardes e manhãs do livro de Daniel capítulo 8 uma outra coisa interessante Daniel capítulo 9 versos 4 e 5 falam que Deus abençoa aquele que guarda os seus mandamentos mas o povo tem pecado diante do Senhor esses são conceitos também repetidos em Levítico Levítico 22 verso 31 por exemplo fala ali não profanareis aliás guardareis os meus mandamentos e os cumprireis eu sou o Senhor não profanareis o meu santo nome mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel então ali existe a necessidade de guardar os mandamentos de Deus em Levítico 22 e Daniel 9 capítulo 4 fala da necessidade de guardar os mandamentos de Deus que Deus é fiel com quem guarda os seus mandamentos e quando você volta ao capítulo 16 versículo 30 a necessidade do perdão dos pecados etc ou da realidade de que tem pecado o Levítico 16 30 diz naquele dia se fará expiação por vós e sereis purificados de todos os vossos pecados então o que as pessoas tem pecado é um pressuposto também no livro de Levítico e lá Daniel ele confessa que ele e o seu povo tem pecado são vários paralelos entre Daniel 9 e Levítico outros paralelos também a questão do perdão em Daniel 9 19 que Deus evocava-se ali o perdão o tema do perdão dos pecados é um tema muito comum no livro de Levítico Daniel 9 fala de espiar os pecados dar fim aos pecados trazer a justiça eterna ungir o santo dos santos todos esses temas expiação justiça a unção do santuário ou do lugar santíssimo do santuário são todos temas muito claros e destacados também no livro de Levítico a gente percebe paralelos assim bem claros e bem específicos aí você chega em Daniel capítulo 10 maravilha você vê lá por exemplo no versículo 5 do capítulo 10 que Daniel levanta os olhos e vê um homem vestido de linho ah que bacana volta para Levítico 16 versículo 4 o sacerdote vestirá a túnica de linho sagrada terá as calças de linho sobre a pele se ingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com mitra de linho são estas as vestes sagradas então um homem vestido de linho lá em Daniel 10 o sacerdote vestido de linho no dia da expiação em Levítico 16 etc lá em Daniel 11 22 existe lá o príncipe da aliança o termo aliança é bastante comum também no livro de Levítico vamos ver por exemplo Levítico 26 verso 44 o que que fala ali ok mesmo assim estando eles na terra do inimigo não os rejeitarei nem me aborrecerei deles para consumi-los ou para invalidar a minha aliança com eles porque eu sou o senhor teu Deus então Deus não iria invalidar a aliança lá em Daniel 11 28 fala do príncipe da aliança que entendemos fazer referência ao príncipe de Daniel 9 que é o messias que seria morto e com isso iria espiar o pecado e trazer a justiça eterna e ungir o santo dos santos e etc tá bom o último paralelo que eu gostaria de destacar o último verso de Daniel fala que Daniel iria descansar mas iria se levantar nos últimos dias para receber a sua herança e o livro de Levítico tem toda uma teologia da herança mas claro naturalmente num contexto um pouco diferente desse da herança celestial mas da herança dos levitas entre o povo de Israel eles não tinham as terras igual o povo de Israel tinha então a preocupação com herança era uma preocupação bastante clara e por exemplo Levítico 25 verso 46 deixá-los deixá-los-ei por herança e para os vossos filhos depois de vós por haverem como possessão perpetuamente os farei servis mas sobre vossos irmãos os filhos de Israel não vos assenhoraeis assenhoraeis com tirania uns sobre os outros ou seja os levitas não deveriam se tornar senhores tiranos do povo de Israel porque eles faziam os cultos no santuário e aí mediavam toda a questão do perdão dos pecados e etc tá bom? mas existe todo um contexto de herança que os filhos de Arão enfim os levitas iriam receber em função desses serviços no santuário então veja uma coisa interessante alguns desses paralelos entre Daniel e Levítico são um pouco mais indiretos outros são muito específicos e diretos seja como for a partir desses paralelos a gente percebe que Levítico é um livro fundamental que serve como base para as considerações de Daniel até porque Daniel é o que é a história do povo cativo do povo de Israel que sai da terra de Jerusalém e vai pra Babilônia e lá na Babilônia eles tem que refletir a respeito de toda essa experiência em função das profecias de Jeremias em função das próprias questões da aliança de Deuteronômio em função da própria história do êxodo então Deus tirou o povo do Egito e agora leva pra terra prometida e agora sai da terra prometida e vai pra Babilônia então a experiência em torno de toda a questão do livro de Daniel remonta a grandes reflexões e pensamentos e etc em torno de toda a experiência do povo de Israel e Levítico faz parte de toda essa tradição de todos esses de todos esses mandamentos essas leis esses cultos essa adoração e a expiação dos pecados e o perdão e etc e tudo isso faz parte como pano de fundo da compreensão do livro de Daniel é por causa desse tipo de paralelo desse tipo de relação intertextual entre o livro de Daniel e o livro de Levítico que nós cremos que para entender Daniel é necessário entender Levítico e o que tudo isso tem a ver com juízo investigativo veja que dentro da visão adventista o juízo investigativo é a purificação do santuário em Daniel 8 que é paralela à abertura dos livros em Daniel 7 cujo tempo está marcado pelo princípio de ano com base em Daniel 9 e de alguma maneira Daniel 8 traz os elementos de Levítico 16 à tona a partir desse contexto profético voltado para o fim dos tempos e não para um momento intermediário da história então em função destas relações entre Daniel 8 e Daniel 7 Daniel 8 Daniel 9 Daniel 8 e Levítico 16 nós entendemos que o livro de Levítico tem muito a contribuir com a doutrina do juízo investigativo e aí existe toda uma questão de expiação de pecados o sistema de adoração diário e anual então todo dia tinha sacrifício de pecar pelos pecados e aí no dia anual tinha a purificação do santuário como que isso pode significar um juízo e aí depois em função daquilo que se cumpria em Levítico 16 alguns eram mantidos dentro do povo de Israel e outros eram eliminados do povo de Israel aqueles que não participavam com o espírito correto etc lá no dia da expiação então existe um juízo aí no final das contas entre quem permanece no meio do povo perdoado dos seus pecados e quem é eliminado do meio do povo porque não se arrepende dos seus pecados no contexto de Levítico 16 então a gente entende que Levítico 16 sim vai ter muita importância para a gente entender algumas questões em torno da doutrina do juízo investigativo agora não mais no contexto do santuário de Israel na terra mas do santuário celestial no céu inclusive como preparação para a segunda vinda de Jesus então percebe que a gente está construindo o entendimento de forma bastante lenta bastante embasada fazendo aí calmamente os paralelos para que as pessoas entendam de onde vem as conexões entre Daniel 8 Daniel 7 Daniel 8 Daniel 9 Daniel 8 e Levítico 16 e agora para inclusive justificar a nossa atenção maior ao livro de Levítico a gente faz todo esse panorama entre Daniel e Levítico para que vocês possam entender a relevância desse livro tão complexo e enigmático para o estudo do juízo investigativo do juízo